e fala aí galera que tá bom então galera hoje eu tô fazendo uma dúvida com esse aqui de um blog beleza galera então hoje eu tô indo na minha escola sabe ali na minha escola ali e se você ainda não esquecer se inscreve aí tem seu like beleza galera e hoje eu tô indo na minha escola essa aqui é a minha medalha essa aqui é a minha medalha honra ao mérito que você honrou e você mereceu a medalha beleza e eu tenho mais duas medalhas lá de um aniversário e uma medalha dessa aqui beleza então bora essa aqui eu ganhei da educação física e a outra ganhei de um jogo beleza bora lá galera tô quase chegando aqui na minha aqui na minha escola ali na frente e galera se não se importou se com barulho do caminhão tá fazendo um monte de caminhão aqui beleza galera agora eu tô falando da importância de como de como é a importância como você ir para a escola beleza a importância de como você ir para a escola primeiro lugar respeitar o professor porque senão você não vai aprender nada e segundo lugar galera segundo lugar e você estudar bastante mesmo eita mesmo se você não goste se você não gosta de ir para a escola você precisa você precisa ir porque senão você não vai saber nada beleza você não vai saber o alfabeto os números beleza galera já volto aqui com vocês galera galera acabei de chegando aqui na minha escola e galera eu acho que esse foi o vídeo espero que vocês gostaram se vocês gostaram se vocês gostaram dê um salve para o meu canal e fui tá bom né